Fala galera da Revolução, eu estou aqui com a Benedita da aula São Sebastião, da... Sociedade Independente do Padre Miguel, a aula de nome é Mônica. Mônica também está aqui. Eu queria que vocês escrevessem um pouquinho da roupa de vocês, da fantasia, né? Olha, nós somos os rumeiras, as viatas da igreja, somos rumeiras, somos a viata do São Sebastião. A processão do São Sebastião, nós estamos carregando a vela e vamos louvar o São Sebastião. Já desfilam há muito tempo, são da comunidade, não desfilam há muito tempo na Mocidade? Há muito tempo, há muito tempo. Quanto ano também? Trinta e poucos anos, ou mais, ou mais. Qual a emoção hoje que está voltando para o Sapucaí? Olha, depois de dois anos, com essa pandemia, é uma emoção como se fosse a primeira vez, tá? Mas nós estamos aqui, estamos felizes? Estamos. Mas também estamos representando muitas vidas, muitos amigos nossos que nós perdemos da ala, entendeu? Foi passista, compositor. Então, hoje nós estamos aqui representando eles. São Sebastião, padroeiro do Rio. Então, ele vai trazer energia e vitória. A vitória. Obrigada, gente. Um bom desfile para vocês. Obrigada. Obrigada. Obrigada.